A Secretaria de Saúde de Rio Preto recebeu novas doses da vacina pentavalente e já fez a distribuição para as 27 unidades básicas de saúde da cidade. A gente mostrou esse problema aqui no SBT interior no mês passado, tá lembrado? Vários pais e mães estavam preocupados aí com a falta dessa vacina em toda a cidade. Outros municípios da região também tiveram o mesmo problema. Alguns pais inclusive pagaram aí pela dose. As equipes de imunização das UBSs estão comunicando às famílias para que levem os bebês para serem vacinados. Se você não sabe, essa vacina pentavalente é destinada a recém-nascidos e também bebês de até seis meses de vida e protege de cinco doenças. Imunização completinha é feita aí após três doses com intervalos de dois meses entre cada uma delas.